BATALHA DO TERMINAL Cê já é ruim, cê é um arrombado Esse aqui já vai ser amassado Cês tem muito em comum, os dois vai perder pra mim Pelo visto a picota cês veio na mesma skin Desbalanceado é sua vida e se for balanceado Meu trutão eu chamo Libra Que desse jeito tá ligado no respeito Já que sua moeda não pesa, ela não foi peso Cê fala que nós dois veio com a mesma skin Só que hoje cê sente medo, então cê chama de screen Daqui cê vai vazar seu arrombado Não, cê não chama isso não, não quero falso do lado Não, na verdade você é loco e deu um tiro na sua cara Tipo um print, era um screenshot E aí, o que cê vai falar é eu proceder Chama a Libra pra gente pular pro C Screenshot? Aí meu truto eu vou falar, pode vir com seu soquinho Que eu vou quebrar seu celular Cê tá ligado, mano, é desse jeito E se não gostar, aí, forte abraço e respeito Deu um tiro na minha cara, foi o que disse na track E tá mais 8 igual o Fificente, eu vivo no rap, otário Isso não é problema, quem teve bala não resolve seus problemas Mas cê tá confundindo e eu não vou deixar pra depois O Fificente foi 8, pro Daleste só foi 2 É questão de ponto de vista Samarada, cê não tá pronto pra pista Pronto pra pista e cê tá pronto pro inferno Ele tomou 2, mas truta ele sempre é eterno Cê tá ligado, mano? Ele é Daleste e eu faço meu corre pra ser conhecido da Oeste Barulho P se deu pra um tribo milhão Aqui passam dois, certo? Barulho para quem gostou da rima do Clive Barulho para Lit Barulho para WP Os dois É isso, Lit e WP, mas muito barulho pro Clive aí Pro, 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 pro Nossa, é, vamos lá Eu escolho fazer rap pra poder me emprestar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Eu sabia me expressar e eu fiz a IAP Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Se matem Se o assunto é arma, eu já vou chegar falando Quem não mata é arma, quem mata é um ser humano E outra, não adianta ter homenagem Cê ter arma e não ter coragem É o ser humano que ele é eficaz Tá ligado, o assunto não é arma, o assunto é paz Daquele jeitão, vamos salvar várias vidas Aí rimando com a voz em cima das batidas Mas eu tenho paz com arma através da minha rima Tipo o Malcom X, uma K atrás da cortina E aí, é revolução Às vezes pra nós ter paz, às vezes precisa rebelião É com a K que você vai arrumar treta Pega a sua K que tá atrás da cortina Minha caneta na gaveta Entendeu qual que é a fita? Vem com a janeta Porque é isso mesmo, mano, e hoje cê vai... E aí, qual que é a fita, camarada? Se a caneta não tá na sua mão, ela não vale nada E aí, por que que cê mocou? Vai adianta o quê? O que que cê levou? Aí eu moquei, agora eu vou te falar É porque meu parceiro eu uso ela na hora que eu precisar Daquele jeitão Vou escrever minhas linhas, tá ligado? Meu parceiro, salva todos, faça a minha Faz a sua, eu vou te falar Se eu não tiver caneta, eu escrevo no celular Camarada, cê tá perdido escrevendo da tena? Minha letra é tão clássica que eu escrevi com uma pena Meu truto, eu faço rap, tá ligado? Estilo dub, e aí, mano? É isso mesmo que eu faço no free Por isso que agora cê escreve no celular A tecnologia não te faz mais MC Barulho pra batalha! Daqui seu parceiro, seu outro familiar Barulho para quem gostou da rima do Lit Barulho para a WP Mais uma vez e com vontade Lit Mão direita pra Lit Lit, mão direita Visual, primeiramente Mão direita a WP, WP mão direita Visual É isso, WP passando Muito barulho pro Lit aí, família Blu, 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 blu